Não precisa anotar gastos. Você tem que primeiro fazer o fatiamento. Porque quando você faz o fatiamento, você tem plena noção de quanto você gasta. Isso vai ficando fixo na sua cabeça. Você sabe, puxa, meu gasto mensal é 3.500, acabou. Entendeu? Eu não posso passar disso. Então, se meu gasto mensal é 3.500, e desses 3.500, tem duas coisas que é bem complicado a gente organizar. Uma é o combustível, porque ele tem muita oscilação de preço, né? E quem usa muito carro. E outra é a alimentação. Então, são as duas coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, certo? Os outros itens dá pra gente controlar assim, 100%. 100%. Porque não tem muita variação, entendeu? A água não varia tanto assim, a não ser que você enche uma piscina num mês e no outro mês você não enche, né? Luz, mesma coisa. Se você sempre tá mantendo ali, né? Gás. Essas coisas, elas não são muito... Não tem muita oscilação. Então, você anotando ali uma vez só, você fatiando o seu orçamento. Não é anotar o gastinho, é fatiar o orçamento. Aí você já tem plena noção. Poxa, olha só, eu gasto isso. E de alimentação e de combustível? Poxa, vamos ver então pelo menos no mês passado quanto que eu gastei. E aí eu vou projetar pro próximo mês, né? Então, a gente tinha muito isso. Quando a gente casou, a gente gastava X com o supermercado, né? Aí conforme a gente vai aumentando um pouquinho a nossa renda, a gente vai reorganizando o nosso fatiamento. Aí a gente começa a se dar alguns luxos, né? Que não sejam supérfluos, mas que façam muito sentido pra você, que te façam muito feliz. E aí você vai ajustando isso daí. Só que você tem que ter um limite praquilo ali. Eu não posso simplesmente gastar. Eu vejo muita gente fazendo isso, entendeu? Ela ganha o salário, ela paga as contas dela do mês fixas, e aí fala assim, agora sobrou, eu vou gastar tudo. Eu vou gastar tudo. Eu vou gastar tudo. Tchau.